Fala galera do G-Fight de Gurruba e direto de Las Vegas mais uma vez para uma análise rápida, mas importante. Qual será o destino de Larissa Pacheco e Cris Cibori? Será que essa luta sai mesmo do papel? E se não sair, o que a gente pode esperar das duas brasileiras que são, de fato, as duas melhores pesos-penas do planeta? Mas antes de chegar ao final do vídeo eu tenho que pedir para vocês deixem o seu like aqui no canal. Quem puder também, por favor, se inscreva e deixe um comentário para aumentar o engajamento nesse vídeo. Combinado? Isso nos ajuda bastante. Bora para o vídeo. Se você viu a última coletiva de imprensa da PFL para o anúncio do super evento que será realizado no dia 24 de fevereiro, você reparou que faltava algo ali, certo? Enquanto todos os campeões da PFL vão colocar os seus cinturões em jogo contra os campeões do Bellator, apenas a Larissa Pacheco e a Cris Cibori seguem sem os seus futuros definidos. E isso se deve a uma série de fatores que eu vou tentar elencar aqui para vocês. No final do ano passado, o primeiro sinal foi dado. Quando a Larissa venceu o GP até 66kg, a Cibori não estava lá para fazer a encarada. E se você prestou atenção, o Patrício Pitbull, por exemplo, estava lá como campeão do Bellator para promover a sua luta contra o campeão da categoria do PFL, o Jesus Pinheiro. Essa luta, por sinal, vai acontecer no dia 24 de fevereiro neste super evento que eu mencionei. Acontece que no mesmo show realizado em novembro, quando a Larissa venceu o GP, a Keyla Harrison venceu a Aspen Lead e logo depois, na luta, desafiou a Cris Cibori. E convenhamos, uma disputa entre a Cris Cibori e a Keyla Harrison é de fato a disputa do MMA feminino que mais teria visibilidade no mundo fora do UFC. Sem sombra de dúvidas, seria. Poucas semanas atrás, a Keyla trocou a PFL pelo UFC e abandonou o sonho da super luta contra o cara brasileiro. Automaticamente, a partir daí, a expectativa que foi criada era do encontro natural entre a Cris Cibori e a Larissa, as duas campeãs. Mas quando um não quer, dois não brigam. Em uma entrevista recente que eu fiz com a Larissa Pacheco, que está aqui no canal, e você pode ver se você quiser, ela menciona que a Cris não quer enfrentá-la, mas que ela entende as razões da veterana. E de fato, eu também entendo. A Cris vai completar 39 anos em julho. E se você olhar para o currículo dela, você vai perceber que ela já conquistou absolutamente tudo. Ela foi campeã do UFC, Invicta, Strikeforce e do Bellator. Ainda por cima, ela coleciona vitórias sobre grandes nomes do esporte, como a Holly Holm, a Kat Singano, a Marlos Coney e até mesmo a Gina Carano. Vitórias essas que foram conquistadas sem grandes dificuldades, diga-se de passagem. Com um currículo tão grandioso e vitorioso, e agora já na fase final de sua carreira, não faria sentido algum, ao menos na minha opinião, que a Cris encarasse alguém do calibre da Larissa Pacheco. E digo isso, pois a conta entre o bônus e o ônus de enfrentar a Larissa não fecha. Dez anos mais nova, agressiva, nocauteador e na melhor fase de sua carreira, a Larissa não vende muito, ao menos por enquanto. O seu engajamento e a visibilidade não são compatíveis aos seus feitos no esporte. Ou seja, o risco que ela oferece na luta é muito, muito maior do que a recompensa que uma vitória sobre ela traria para a carreira da Cris. Dito isso, em que pé estamos? Bom, a Cris já declarou publicamente que quer lutar em breve. A Larissa Pacheco também. E os organizadores da PFL deixaram claro que vão fazer de tudo para tirar essa luta do papel. No entanto, se a gente prestar atenção nas redes sociais da Cris, a gente vai ver que ela afirmou que não houve nenhum acordo com a PFL, ao menos para a primeira metade do ano de 2024. E por isso, ela já planeja retomar sua carreira no boxe profissional. Bom, até aqui a gente não sabe de nenhum detalhe das negociações entre as atletas e a organização, nem mesmo se a luta foi de fato oferecida e quais os valores foram citados. No entanto, já ficou claro que o esforço para a realização do combate, caso ele tenha existido, passou longe de ser o suficiente, pelo menos até aqui. E eu não culpo por nenhuma das partes. E muito pelo contrário, com esse cenário atual, o resultado não é positivo para nenhuma das partes. A divisão peso-pena é escassa de grandes nomes, seja no PFL, no Bellator ou no UFC. Tanto é que a Keyla vai lutar no UFC na divisão dos galos, até 61kg. E bom, se a categoria é carente de grandes nomes, fica difícil de promover. Ainda mais depois da Keyla ter trocado de evento e com a proximidade do final da carreira da Cris. Sendo assim, se o retorno não é promissor, eu imagino que o investimento não deve ser dos mais pujantes. Bom, esse é o lado da organização. Do lado da Cris, como eu já mencionei, não faz sentido enfrentar uma atleta jovem e agressiva como a Larissa Pacheco. A não ser, é claro, se a recompensa for muito grande. Mas isso justamente implica no meu ponto anterior. Valeria para o PFL investir tão pesadamente numa categoria escassa? Por fim, a parte que talvez seja mais triste para os fãs é a da Larissa Pacheco. Logo agora, quando vive o seu auge no esporte, a campeã se vê sem adversária. Sem a Keyla, e possivelmente sem a Cris, contra quem ela medirá forças? Será que existe alguma outra rival capaz de despertar interesse dos fãs? Bom, no PFL, ao menos, não. Tanto que ela já venceu todas as rivais que cruzaram o seu caminho com certa facilidade. Tirando a Keyla, claro. No Bellator, talvez a veterana Katzengane, que aos 41 anos vem de derrota fulminante para Crisborn. E é aí que eu quero chegar. Na minha entrevista com a Larissa, a gente também abordou a possibilidade dela retornar à divisão dos pesos galos. Os fãs têm muitas curiosidades. Existe a chance de você descer para 61? O UFC, ao que parece, a categoria 66 tem tudo para ser extinta. 61 para você não faz sentido. Cara, eu já sofri muito no 61. Muito, sabe? Baixar para 66 também foi difícil. E eu sei que isso é muito difícil e exigiria demais da Atlanta. No entanto, ao menos na situação atual, eu não vejo outra solução para a carreira da Larissa Pacheco. Depois de vencer dois GPs seguidos e encontrar a estabilidade financeira, a Larissa, ao meu ver, poderia mais uma vez se dedicar exclusivamente ao corte de peso para se apresentar na divisão dos galos. E se isso for de fato possível, que ela o faça no UFC. Seria um desperdício enorme vermos uma lutadora tão talentosa no ápice da sua forma e com boa margem de crescimento e ficar sem rival de expressão e sem a possibilidade de voos mais altos. Ao mesmo tempo, caso ela desça de peso e volte ao UFC, ela teria a chance de, um, apagar o retrospecto ruim que ela teve na organização quase 10 anos atrás. E dois, viver o seu auge atlético na maior organização de MMA do mundo. Afinal, no mundo dos esportes, a regra é clara. Você é tão bom quanto os desafios que você enfrenta. E a Larissa Pacheco, com a bagagem que possui, talento e dedicação, além do poder de nocaute, tem boas chances de fazer história no MMA. Mas para isso, ela precisa sim de uma plataforma de maior visibilidade, que é o UFC. É isso aí, pessoal. Esses foram os meus vinte centavos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho